Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem, aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e ontem em live a gente estava testando essa máquina aqui no Game of the Last of Us e ela simplesmente foi embora e nunca disse adeus. Ela desligou durante a gameplay e não ligou mais. Mano, o pessoal cortou esse vídeo, espalhou no Facebook e de repente na hora que eu vi já estava virando meme pra todo lado. E é claro que eu também entrei na brincadeira e postei a zoeira aqui no canal. Basicamente o vídeo tem esse título aqui ó. Fui vítima do The Last of Us, tão pesado que queimou o PC ao vivo. Vou mostrar aqui pra você a cena que aconteceu né, pra eu ter postado isso e ter virado meme. Na verdade tá no gráfico alto, Full HD. O Ultra, a gente viu que estourava errando a placa, tá? Tem 8GB de VRAM no caso. Isso em Full HD, tá? Cara, o meu PC desligou. Não tô zoando não, meu PC desligou, véi. Aqui, véi, o PC, a máquina desligou, tipo, pagou, tipo, véi. Vou ligar de novo, eu não quero nem ligar, véi. Caraca, que bom. Pô, meu, curtido pra caramba. Feitou, véi, não, que isso, véi. Vou tirar aqui o cabo de energia e conectar de novo. Ó, o cheirinho de queimador. Que isso, véi. Que fonte que você tá usando aí? Ah, Lime Max GP650. A fonte aqui aguenta. Deixa eu ver se tem cheirinho de queimado, gente. Como que a gente tá usando o zinho? Esse jogo queimou o meu PC e fui procurar os meus direitos. Bom, depois dessa cena cômica e triste ao mesmo tempo, muita gente ficou me perguntando o que que de fato aconteceu com o PC. Bom, como você viu ali na cena, ele desligou. Eu tentei ligar, ele até deu uma piscadinha ali, mas nada de ligar. E é claro, né, que se o PC parou de alguma maneira, alguma peça não funcionou direito. E por isso ele parou. Bom, mas antes da gente entender o que aconteceu de fato com a máquina, aonde que foi o problema, a gente precisa entender se é possível um jogo queimar de fato um computador. Afinal, o que aconteceu pode ter sido só uma coincidência e o jogo não ter relação nenhuma com o fato ocorrido e só ter rolado ali no momento por um acaso. E a resposta pra essa questão é sim. Um jogo pode fazer com que um computador queime mais depressa. Porém, isso não é algo tão simples assim de acontecer. Não quer dizer que tu vai ligar o The Last of Us e o seu PC vai queimar. Apesar de eu também ter encontrado algumas pessoas que comentaram aqui que tiveram problemas jogando esse jogo ou talvez outros jogos no PC. E apesar de parecer absurdo, tem muita gente reclamando de problemas com o The Last of Us rodando. Mas como que um jogo pode gerar uma reação dessa no computador fazendo ele talvez queimar mais depressa? Basicamente, quando você executa um jogo, ele vai utilizar mais ou menos recursos do seu computador. Quando a gente fala que um jogo é muito pesado, significa que ele pode usar muito da capacidade total do seu processador, talvez usando até totalmente toda a capacidade que ele tem, e talvez muito da capacidade da sua placa de vídeo do computador. Todas as peças que a gente tem no nosso computador são extremamente quentes, por isso que a gente tem várias ventoinhas pra refrigerar elas. A gente tem ventoinha aqui, a gente tem aqui, a gente tem na placa de vídeo. Mas por que são componentes eletrônicos que facilmente vão pegar ali 70, 80 graus, dependendo do tipo de uso. Quando a gente usa eles na sua total capacidade, eles consomem mais energia pra entregar mais performance pra você. E naturalmente, eles podem superaquecer ou não. Obviamente que todas as peças do PC são recheadas de sensores. Os sensores são pra proteger a sua máquina. A gente tem muito sensor, principalmente de temperatura. Afinal, se quanto mais energia ele consome, mais o componente esquenta, o sensor muitas das vezes identifica um ponto em que o componente eletrônico não pode mais esquentar, caso senão vai ser nocivo pra ele, ele vai queimar. E daí, o computador desliga daquela famosa tela azul ou uma série de outros erros que podem acontecer devido a uma falha no funcionamento. A gente tem sensores na placa-mãe, que controla processador, memórias RAM e a placa de vídeo. A gente tem os próprios sensores das placas de vídeo. E a gente também tem uma série de proteções na fonte de alimentação. Bom, as proteções são feitas pra impedir que o seu PC queime. Porém, mesmo com todas essas proteções, não existe nenhum componente eletrônico perfeito e ele pode vir a queimar se ele estiver sendo utilizado em um alto nível de utilização. Coisa que aconteceu durante a nossa gameplay de The Last of Us antes de dar aquele problema. Aliás, foi a gameplay, né? O The Last of Us pra PC tem uma característica extremamente bizarra, que quando você inicia ele pela primeira vez no computador, ele fica criando shaders, fica aparecendo aqui no cantinho da tela. O processo de criação desses shaders pode superar os 30 minutos e o mais preocupante disso tudo é que é um processo que muitas das vezes vai utilizar 100% do seu processador do computador. Isso é um grande teste de estresse e além disso, usando também boa parte da placa de vídeo pra renderizar todo o fundo do teste que submete o processador do PC e a placa de vídeo a um estresse relativamente alto durante um período de tempo relativamente longo, o que pode sim fazer alguma peça do computador chegar no nível de sobrecarga, pode levar até mesmo a uma peça queimar ou o PC desligar. Então vamos supor que você tem uma peça aí no seu computador, sei lá, uma placa de vídeo que você já tá usando ela há 7 anos. Pode acontecer de você submeter ela a um estresse desse tipo e ela queimar. É só a gente pensar num idoso. Imagina a gente colocar um idoso de 90 anos pra correr uma maratona. Muitos idosos não iriam resistir. Se a peça do PC já tiver com alguma falha, já era. Agora que você já entende exatamente por que um jogo mal otimizado, um jogo muito pesado, pode fazer uma máquina queimar, né? Um computador queimar. A gente vai analisar aqui o nosso PC pra ver o que aconteceu de fato. Vale mencionar que apesar de eu mexer com o Zion da China, peça chinesa, a gente sabe que são peças mais simples, né? Coincidentemente, as peças que eu tava usando aqui durante o teste eram peças que você encontra no mercado brasileiro e são peças relativamente boas e também são um pouco mais caras, tá? Por exemplo, a placa de vídeo que eu tô usando aqui nesse PC é uma RTX 3070 da Palette que eu comprei no Brasil. Não garantia. Não veio, por exemplo, do chinês. Apesar de eu ter uma 3070 chinesa, usar ela e gostar. A placa-mãe que eu tô usando aqui é uma placa-mãe. Tá meio escura aqui, né? Mas uma ASUS TUF B450 PRO GAME. Essa placa-mãe eu comprei da China, sim. Mas é uma placa-mãe zerada e você encontra ela facilmente no Brasil. Marca ASUS, né? Muito querida por muita gente aqui, né? E o processador Ryzen 5 5500. A única coisa que às vezes a gente não acha no Brasil que eu tava usando são as memórias da Netac Shadow 3200 MHz que são chinesas. E a fonte de alimentação aqui dessa máquina é uma Game Max GP650. Logo de cara, quando o PC parou, a primeira coisa que a gente desconfiou foi da fonte de alimentação. A fonte da Game Max, a GP650, não é muito popular no mercado. Então a gente não gosta dela. E a gente já tem histórico. A gente foi fazer uma live com o Zio 2650 V2 e a RTX 3070. E a minha fonte da Game Max GP650, a mesma dessa daqui, desligou também, né? A gente colocava o jogo pra rodar na hora que o jogo tava lá, estressando pra caramba o PC. O PC desligava com essa fonte. Isso só aconteceu quando eu usei a 3070 com o Zio 2650 V2. Depois eu cheguei a usar a RTX 3070 com essa fonte, com diversos outros setups, né? Que eu uso ela pra testar aqui minhas coisas. e nunca tinha dado problema. Então, aparentemente, a fonte pode ser o elo fraco aqui do nosso PC que levou ele a desligar ou a queimar. Depois daquilo, eu não liguei ele de novo. A gente vai tentar ligar daqui a pouco. Porém, não necessariamente a fonte GP650 da Game Max é ruim. O que eu tô falando isso? Essa fonte de alimentação foi testada pela Teclab. E o Ronaldo Bossalli, né? Junto com a Teclab, forma uma equipe que é referenciada mundialmente em teste de fonte de alimentação e overclock também de placa de vídeo. O cara bate recorde mundial de overclock em placa de vídeo que são muito, mas muito exigentes com fonte de alimentação. Eles fizeram o teste todo ao vivo, né? Pra todo mundo ver. E até deixaram um comentário fixado, né? Com o resultado do teste na descrição do vídeo. Comprova que a fonte de alimentação Game Max de P650 é um produto que entrega o que promete. Não é uma fonte desonesta. Ou seja, é uma fonte que entrega o básico do seu PC funcionar bem dentro da especificação que ela promete entregar. É importante deixar bem claro que pode sim ser um problema na fonte, mas não necessariamente eu estava utilizando uma fonte bomba. Bom, mas entre tantas peças que tem aqui no PC, por que a primeira que a gente desconfia aqui nesse caso é a fonte? Bom, aí entra um pouco também a minha experiência com o PC. Depois que a máquina deu pau, a gente pode ver que eu tentei ligar ela, ela até piscou e não iniciou. Durante a live, eu tentei até substituir essas memórias RAMs aqui, porque normalmente é o componente que mais dá problema. Porém, se eu ligar um computador sem as memórias RAMs, ou seja, se a memória RAM nem estiver funcionando, o computador se mantém ligado. Bem diferente do que aconteceu com a gente ali naquele caso, que o computador não queria ligar mais. Se elimina a possibilidade de um curto em uma das memórias fazendo o PC não ligar mais, não elimina. Porém, é muito difícil. Improvável, ainda mais naquela situação. Também poderia acontecer um curto na nossa placa de vídeo, o que também era muito improvável. Porém, depois do fato ocorrido, nós pegamos essa mesma placa de vídeo, colocamos numa bancada que possuía um zion chinês, montei tudo bonitinho ali durante a live, e daí todo o teste correu muito bem após isso. A gente jogou numa boa com o zion chinês e a RTX 3070. Além disso, assim como a memória RAM, quando uma placa de vídeo costuma dar pau, o PC costuma ligar e reiniciar, então normalmente, mesmo com a placa já com problemas, a máquina costuma chegar a ligar. Essa análise lógica praticamente já elimina a probabilidade de ser memória RAM ou placa de vídeo. E o que sobrou foi processador, placa mãe e fonte de alimentação. Um processador é um item muito, mas muito robusto. No caso, a gente estava usando um processador da AMD, mas estou pegando um da Intel aqui para a gente exemplificar. No caso de um processador da Intel, que não tem nem os pininhos nele, eu posso tampar isso aqui no chão, pisar em cima e ligar, cara, que ele ainda vai funcionar. E um processador é feito de transistores de silício, cara. O silício pode ter uma durabilidade média de uns 20 anos, então é um item mais muito, mais muito resistente. Então a probabilidade de queimar um processador existe, mas é muito raro da gente ver um processador queimar. Então a gente vai desconsiderar aqui que ele é o menos provável dentre as três desconfianças que a gente tem. Além disso, quando o processador queima, a placa mãe pode chegar também até dar uma ligada e desligar logo em seguida, coisa que não estava acontecendo. Bom, a placa mãe que a gente estava usando é muito bacana e eu não estava usando o Ryzen com o Overclock. Então, era um Ryzen 5500 que tem um TDP relativamente baixo, como a placa mãe bem robusta que suporta o Overclock. Dificilmente sobrecarregou o VRM da placa mãe ou qualquer outro componente aqui fazendo queimar, a não ser que a placa mãe já estivesse com os dias contados, já estivesse com uma peça para defeito. Ela, historicamente, nunca me apresentou nenhum problema, mas a fonte, assim como eu citei, já apresentou um problema enquanto eu testava com o Zio 2650 V2, fazendo o meu PC desligar sobre um teste de stress extremo. Então é por isso que todas as probabilidades apontam para a nossa fonte, mas eu ainda não tenho certeza disso. Vamos supor que eu tenho um PC ali que a fonte queimou. Para a gente descobrir que está queimado, é só substituir a fonte e ligar o PC. Ligou? Beleza. Porém, existe uma outra possibilidade da fonte ter simplesmente superaquecido ou a placa mãe superaquecido e o PC ter só desarmado com o Telesh of Us. E o fato de eu ter tentado ligar ele e o PC não ter iniciado novamente pode ter tido uma relação com a temperatura de algum componente. algum componente eletrônico da fonte ou da placa mãe poderia estar muito quente. Por segurança, o PC já não ligava com esse componente com essa temperatura excessiva. É por isso que a gente vai tentar ligar ele agora. Desde aquele momento eu não tentei ligar ele de novo. Vamos apertar o botão de ligar e ver se ele vai iniciar. Se iniciar, provavelmente foi isso que aconteceu. E não iniciou, né? Você pode ver aqui que piscou do mesmo jeito. E dessa vez eu acho que deu merda mesmo. Então bora trocar de fonte aqui pra ver se vai dar bom. A magia da edição é linda, né? Eu já tirei a fonte que é a Game Mac GP650 e coloquei a fonte DEPICU DA700 no PC. E agora ver se ele liga. Ó, a gente já pode ver que o PC já deu a partida. Nosso monitor tá aqui, ó. Já deu um sinalzinho na tela. E beleza, olha só. A gente pôde constatar aqui de maneira bem simples que realmente foi a fonte que foi pro saco. Pode ver aqui que tá dando vídeo, né? No caso, eu nem coloquei um SSD pra ele ligar. Mas detalhe, né, galera? Bom, essa fonte aqui não tá na garantia, né? Eu comprei no Brasil mesmo, mas já acabou a garantia dela. Então não tem muito o que fazer, tá? Talvez se eu colocar ela num PC mais fraco, ela funcione normalmente. Mas pra você que tava em dúvida o que queimou no PC, né? O que aconteceu foi a fonte da Game Macs GP650. E é isso, né? Acontece. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo e tô te convidando pra se inscrever aqui no canal. A gente também tem um grupo do Telegram que a gente posta ofertas, melhores promoções do dia, cupons de desconto e lá tem muita coisa barata. A gente já montou PC Gamer que roda tudo a 1.300 reais lá no grupo. Claro que comprando peças chinesas, mas a gente consegue fazer umas paradinhas dessas. A gente compra, comprova tudo aqui no canal. Então se você tem interesse em conhecer o conteúdo, se inscreve aí, dá uma confiançazinha, né? Se você não gostar, depois você não precisa ficar inscrito no canal. Beleza? Vou ficando por aqui. Link de tudo aí na descrição. Um abraço. Valeu!